Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Saia na saída. Saia na saída. Saia na saída. Prepare-se para virar à esquerda. Na rotunda, saia na segunda saída. Saia agora. Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Na rotunda, saia na segunda saída. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Sous-titrage Société Radio-Canada Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vir à direita. Vire 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 à direita. Aqui estamos, são e salvos. 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 Aqui estamos, são e salvos.